Muito antes de você nascer, eu já orava por você E é tão lindo ver você crescer, sonhando os sonhos de Deus Filha querida, tão preciosa, você é ungida, maravilhosa Voe mais alto, alcance o impossível com a nossa benção Você perfuma a nossa existência com tanta nobreza e tanta excelência Amada do Pai, seus pés são ungidos, conquiste as nações Filha querida Você é um verdadeiro milagre, desde o ventre o Senhor te escolheu Sua vida manifesta a essência e a regência da glória de Deus Filha querida, tão preciosa, você é ungida, maravilhosa E aí E aí E aí E aí Obrigado.